Quer saber quanto foi gasto nessa pobre? Então fica no vídeo até o final. Gente, eu tenho certeza que essa pobre vai causar uma polêmica nesse vídeo. Vai ter os contra e vai ter os que apoiam. Então eu vou falar primeiro a relação das peças que foram gastas, que foram substituídas e no final eu vou dizer quanto o cliente gastou. Então se prepara, puxa a cadeira que vem bomba aí. Então vamos lá, vamos começar por o motor. Esse motor foi feito o reparo completo, desde biela até a parte de cima, tudo, 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 tudo. Kit cilindro, válvulas, retentores, tudo, tudo, tudo que vocês pensarem está aqui nessa comanda. Corrente de comando, o kit das engrenagens de comando, discos de embreagem, enfim, foi o motor completo. E já ali pertinho, como vocês estão vendo, o carburador, o carburador dela chegou com um paletinho para tampar porque estava vazando e a gente abriu ele e viu que não compensava. Então a gente substituiu. Colocamos também um escapamento. Colocamos pedal de partida, pedal de freio, pedal de estrivo, borracha do estrivo, mangueira com filtro de combustível, buzina, bengalas. As dianteiras foram substituídas, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se foram os ferros também. Sim, foram substituídas os dois ferros de telescópios retentores. Colocamos o óleo novo e ficou show de bola. Roupa completa, as duas laterais, a frentinha, paralama, carenagem que cobre o relógio e o paralama traseiro. Capa de banco, lanterna de freio, pneu traseiro, o pneu dianteiro, o dele era praticamente zero. E a gente viu que ficou um pouco fino para esse aro, então a gente fez uma permuta para ele. Pegamos o dele e colocamos esse aí novo, mais larguinho, porque não ficou certo, gente. Não embeisava de jeito nenhum. Então a gente nem cobrou essa diferença para ele, colocamos um zero bala, olha só. E também colocamos o kit tração, que é formado por corrente, coroa e pinhão. Colocamos amortecedor traseiro, porta corrente, pedaleiras, cavalete lateral. Também colocamos os dois aros, optamos por colocar de alumínio, que os deles já eram de alumínio, só que estava bem amassado, estava descascando, não ia ficar legal. Então a gente jogou aí dois jogos de rodas alumínio. Colocamos também os dois jogos de raios e a gente optou por colocar cromados, por conta do valor que ele já tinha passado mais ou menos quanto poderia gastar. Então se a gente colocasse os de inox, ia passar bastante. E está aqui, gente, eu estou com a relação na mão. Tem muitas peças que eu não vou falar, porque tem muita miudeza, né, como todos os cabos. A gente colocou também um kit de ignição, porque ele queria usar apenas uma chave. Colocamos manoplas, manetes, retrovisores. Enfim, gente, foram muitas, muitas peças mesmo. O velocímetro a gente colocou apenas as carenagens, o miolo de dentro estava bom. E agora chega de peças, né, eu vou falar o porquê que esse cliente trouxe a moto para a gente reformar. O dono dessa pop se chama Daniel, ele é aqui da nossa região, aqui próximo, Alexandria, Rio Grande do Norte. E ele disse que sofreu muito vendendo pão, rapadura, em uma motinha bem velha, de porta em porta. E ele tinha um sonho de comprar uma moto nova. E ele foi embora daqui da região, foi para a capital natal, e lá ele conseguiu melhorar de vida. O primeiro sonho que ele fez, quando conseguiu melhorar de vida, foi comprar uma moto nova. E vocês já sabem qual foi, né? Foi essa pop aí. Então ele disse que não vende por dinheiro nenhum. E ele possui carros, possui outras motos, mas ele disse que não abre mão de andar nessa moto. Então ele mantém ela sempre em ordem, rodando, né? Então como ela estava bem acabada, ele conheceu o nosso trabalho e resolveu trazer para a gente deixar ela nova. E agora que vocês já sabem, né, o porquê que ele trouxe essa moto para a gente reformar, vamos ao valor gasto. Tchan, 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 tchan. O dono dessa pop gastou 5.500 reais. Bastante dinheiro olhando para o valor dela no mercado, né? Mas se a gente olhar para o valor sentimental que ela tem, então a gente esquece tudo o que foi gasto. E agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Nosso cliente Daniel acertou, errou, o que você faria no lugar dele? Venderia, esqueceria toda a história que teve com ela? Ou faria exatamente o que ele fez? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.